Vota Brasil! Campanha da Cidadania. Eleições 2004. Vá na hora de votar. A eleição do segundo turno será no dia 31 de outubro, das 8 às 17 horas. Para votar, vá até sua sessão eleitoral com título de eleitor ou uma identificação com foto. Se você não ficou satisfeito com o primeiro turno, você tem o direito de eliminar os candidatos restantes. É só votar nulo. Se a maioria dos eleitores que foram às urnas votarem nulo, a eleição será invalidada. E uma nova eleição será organizada com novos candidatos. Vote consciente. Votar bem é um compromisso com a cidadania. Eleições 2004. O destino da sua cidade na sua mão. Vota Brasil!